Firme no teu propósito, o Senhor vai te dar a resposta. Ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro, quatro meses pela frente, para o Senhor responder ainda aquilo que você colocou no começo do ano. Mas você não descarta a possibilidade de você ficar presente com o Senhor, firme com o Senhor, firme naquilo que você prometeu ao Senhor, e o Senhor vai cumprir. Porque Ele é homem, Ele não pode mentir, Ele vai fazer a partida. Amém? Deus continua no negócio de fazer milagres. Só tem um que faz milagres, é Deus. Esse é o negócio de Deus, e como igreja nós temos que aprender a confiar nisso, e dizer para o Senhor, o Senhor, o meu milagre, eu sei que na hora do Senhor o Senhor vai dar. Amém, irmãos? Amém. Deus possa continuar a abençoar essa igreja linda e maravilhosa. Eu não sei se eu canto o hino nacional ou se eu mando as crianças saírem primeiro. Nunca está com as crianças? Então hoje nós vamos celebrar. Eu sei que você que é cubano, Alberto, não sabe o hino brasileiro, eu sei que você que é colombiano não conhece também o hino do Brasil, mas nós vamos cantar o hino do Brasil agora. Fica de pé aí, quem leva a igreja, fala como no peito, o fim da pime, né? Eu não sei se a Marcinei pode me ajudar, porque a voz aqui da igreja é Marcinei mesmo, né? Vem para cá, que eu já estou colocando ali atrás, né? Vamos lá aqui. Vamos tentar ajudar a gente, o hino nacional brasileiro. Vamos lá. É, ela conhece, ela sabe quem que é uma crente. E vamos tentar, na regência da maestra Marcinei, olha só. Vamos tentar cantar o hino nacional brasileiro, tá bom? 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 O Espírito Santo tem salvo e adorada, Enquanto as milhas, duas, vindo a pátria amada, Dos filhos deste sol, esmundo gentil, Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil.